E aí, galera do canal Cris Artes! Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês a videoaula desse suplá. O motivo eu já gravei aqui no canal, tem a videoaula desse motivo que eu fiz com sobras de fios. Ele é muito bonito e colorido. Pra quem gosta de trabalho colorido, essa é uma boa opção. Tem também a opção de você fazer com um fio só. Ele fica muito bonito também. Mas, pra quem gosta do colorido, já tem aqui um como exemplo. Antes de começar a nossa videoaula, eu gostaria de pedir pra vocês se inscreverem no canal, ativarem as notificações, deixar o like de vocês e os comentários. Vamos ao nosso passo a passo. Em primeiro lugar, a gente vai combinar as cores. Eu já decidi que minhas cores vão ser nessa combinação. É importante, na hora que você for fazer o suplá, se você vai fazer quatro suplás, você vai fazer, por exemplo, cada flor, você vai fazer quatro iguais. Pra eles ficarem iguais. Tipo, essas combinações aqui. Vai ser a mesma combinação e a mesma sequência que você fizer em um, você vai fazer em outro. Vamos aqui, a junção agora. Elas estão todas separadas e agora a gente vai unir. É interessante também, você pegar um fio de cada cor, de uma cor que esteja nessa parte aqui, ó. Por exemplo, aqui tem preto e azul. Tanto faz pegar o preto ou o azul. Eu vou usar o preto. Eu vou dar uma laçada na agulha, ó. Vou dar uma laçada na agulha. Todos a gente vai fazer igual. Agora, eu vou vir aqui, ó. Primeiro passo, pra mim, vai ser sempre de dentro pra fora, que a gente vai unir. É, aqui a gente vai contar de dentro pra fora, ó. Aqui eu vou contar uma, duas, três, quatro pontos. No quinto ponto, é onde eu vou fazer a minha junção. Eu vou pegar aqui, ó. Vou inserir minha agulha na alcinha de trás. E vou contar aqui também, dessa aqui, ó. No quinto ponto, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. No quinto ponto, que é esse aqui, ó. Eu vou inserir minha agulha. E vou fazer a junção, ó. Ó. Vou fazer a junção aqui, ó. Vou fazer desse jeito, ó. Vou carregar quatro pontos baixos. É, pegando a laçada de trás, com a laçada de trás da outra, da outra flor, ó. Essa laçadinha de trás. Aí, eu vou vir aqui, ó. Na outra laçadinha de trás, e vou fazer um ponto baixo. Vou fazer outro, pegar no próximo ponto, pegar na laçada de trás. E fazer outro ponto baixo. E vou fazer outro ponto baixo aqui, ó. Na laçada de trás. Ó. Vai ficar dessa forma. Ó, a junção. Não mostra que tem uma junção. Aí, as pessoas vão me perguntar, ah, por que você não faz a junção quando vem? Não dá pra fazer quando vem, porque tem que ficar esse acabamento aqui, ó. Quando você vem, por exemplo, vem fazendo esse acabamento aqui, eu já unindo com esse daqui. Não dá pra fazer, porque se eu fizer, esse acabamento aqui não vai ficar legal. Eu tenho que fazer esse acabamento depois. Aí, você vai cortar o fio aqui. Ó. E esconder. Esse fio aqui, no fio que é da cor, da cor que você escolheu pra fazer a junção. Tipo isso aqui, ó. Pronto. Aqui, como é um fio seda, eu depois vou queimar ele. Ó. Você faz a junção, você esconde esse fio. Ó. Você vai esconder o fio onde tem fio da mesma cor. Vai ficar dessa forma. Agora, eu vou vir aqui, desse outro lado, fazer novamente a junção, ó. Aí, eu vou fazer, ó. Um, dois, três, quatro. No quinto, que é esse aqui, ó. Eu vou deitar desse lado. E vou contar o rosa. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou fazer dessa forma, ó. Vou juntar as duas partes de trás. Ó. As duas partes de trás. Todo, todo... Ó. Deixa eu juntar aqui, ó. Essa é a parte da frente. Essa é a parte de trás. Eu sempre vou tá pegando a parte de trás. Agora, eu vou fazer, ó. Vou puxar minha linha. E vou pegar, ó. Quatro pontos seguidos. Contando com esse primeiro. Ó. Fazendo pontos baixos. Um, dois, três, quatro. Vai ficar dessa forma, ó. Deixa eu pegar aqui as outras. Pra mim, mostrar aqui, ó. Fica dessa forma, ó. Agora, eu vou prender, por exemplo, esse nesse aqui, ó. Eu vou cortar o fio desse aqui. Depois, eu faço os acabamentos. Ó. Vou juntar novamente. Da mesma forma. Eu vou contar. Ó. Vou fazer até aqui já a volta. Pra mim, seria a agulha já com a volta. Eu vou contar aqui, ó. Primeiro, esse. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí, no quinto, eu vou inserir minha agulha aqui, ó. Sempre nessa argola de trás. Que aqui, esse lado, é o avesso. É bom você fazer frente com frente. Deixando aqui o avesso, ó. O avesso é o que você vai fazer a costura. Que seria essa parte aqui. Aí, você vem aqui, ó. Na outra conta, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aí, você vai vir aqui e inserir a agulha, ó. E unir as duas, ó. Dessa forma. Aí, eu vou contar agora, ó. Um, já inseri um. Aí, no segundo. Aí, agora, no terceiro, ó. Sempre a parte de trás com a parte de trás. Se você quiser fazer com agulha de mão, também, você pode tá fazendo. Eu gosto de fazer com crochê, porque ele fica mais seguro na hora que você terminar, ó. Eu fiz aqui os meus quatro. Eu sempre dou um ponto. Pra depois fazer o acabamento aqui no preto, ó. Agora, eu vou cortar a linha e escondo esse fio aqui no preto. Mas, pode ser você, se você estiver fazendo de outra cor, você pega a linha, você faz da outra cor que você tá fazendo o acabamento. E assim, a gente vai unir as nove peças. Aqui, a gente vai continuar fazendo a união do mesmo jeito. Contando sempre do meio, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aí, quando você conta aqui também. Uma, duas, três, quatro, cinco. E vai unir. Eu vou unir dessa forma meus novos motivos. Quando eu tiver com o quadradinho pronto, eu volto pra gente fazer o bico dele. Finalizei a parte da emenda. Ficou dessa forma. Ó. Aqui, eu já fiz o meu acabamento. Sempre fazendo com a linha da parte que você tá emendando, pra não ficar mostrando o acabamento. Agora, a gente vai fazer o bico. Se você quiser deixar dessa forma, você já pode ter acabado. Eu vou utilizar esse fio aqui, ó. O fio creme. Eu vou começar daqui, ó. Eu vou contá-lo. Uma, duas, três, quatro, cinco. Eu vou inserir minha agulha. Eu tô trabalhando com fio duplo. Mas, se você estiver trabalhando com barbante, você pode usar... Você pode tá utilizando daquela forma. A gente insere a agulha e faz um nó aqui. Aqui, a gente vai trabalhar quatro pontos altos. Quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro. Agora, aqui, a gente vai contar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Aqui é o meio. A gente vai fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Vai fazer um ponto alto nesse lugar aqui, onde é dez, que é o meio da pétala. Vai ficar dessa forma aqui, ó. Aqui, a gente vai fazer agora, novamente, quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Aí, a gente vai contar aqui, ó. Um, dois. Vai fazer agora, três, quatro pontos, quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro. Ó, porque aqui é o canto. É a parte que é o canto. Agora, a gente vai fazer sete correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Vai vir aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Vai prender com um ponto baixo. E fazer mais três pontos baixos. Temos aqui, quatro pontos baixos. Ó. Dessa parte pra essa, a gente vai fazer, novamente, sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Aqui, a gente vai contar. Dessa forma, ó. Daqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui, a gente vai colocar um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 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 sete. Agora, a gente vai fazer sete correntinhas. Três, seis, sete. E aqui, a gente vai contar um, dois, três, quatro, cinco. Fazer agora quatro pontos baixos. Uma sequência de quatro pontos baixos. Um, dois, três, quatro. Essa vai ser a nossa sequência, ó. Quatro pontos baixos no espaço de sete correntinhas. O espaço de sete correntinhas é sempre daqui pra cá e nesse espaço aqui desse meio. E a gente sempre contando aqui, ó. De dentro pra fora. Uma, duas, três, quatro, cinco. E sempre colocando um ponto baixo aqui no quinto ponto alto. Eu vou trabalhar dessa forma essa carreira. Chegando aqui no canto, fazendo igual aqui, ó. Quatro correntinhas, um ponto alto. Sempre contando aqui no meio. Que é, a gente tem vinte pontos altos aqui dentro. A gente vai contar dez. E no meio, a gente vai colocar um ponto alto. Eu vou fazer a minha carreira dessa forma. E volto com vocês quando eu terminar. Finalizei aqui a minha carreira, ó. Ficou dessa forma. Aqui, ó. Em cada espaço, tanto aqui como aqui, são sete correntinhas. E aqui, quatro pontos baixos. Vamos dar continuidade agora nessa carreira. A gente vai fazer aqui, ó. Vai subir três correntinhas. Essa carreira vai ser toda de ponto baixo. Aqui, a gente tem quatro pontos baixos. A gente vai fazer quatro pontos altos. Essas três correntinhas que a gente subiu da altura de um ponto alto. Aqui, a gente tem quatro correntinhas. A gente vai fazer quatro pontos altos, ó. Um. Um. Dois. Três. Quatro. Aqui, esse ponto, como é o canto, a gente vai fazer cinco pontos altos em cima dele. Vai fazer, ó. Um. Dois. 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 Aí, agora, a gente vai fazer aqui mais quatro pontos altos, ó. Em cada correntinha, a gente vai fazer um ponto alto. Dois. 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 E essa carreira, a gente vai trabalhar toda ponto alto. Se aqui, a gente tem quatro pontos baixos, aqui, sete correntinhas, vai ser quatro pontos altos, sete pontos altos. Todos iguais. A única diferença é aqui no canto, que a gente faz cinco pontos altos dentro desse ponto alto aqui. Mas, ele vai ser trabalhar todo em ponto alto dessa forma. Aqui ficou dessa forma a minha carreira, ó. Agora, a gente vai fazer a última carreira do nosso bico. Aqui, a gente vai subir três correntinhas. E vai fazer mais cinco pontos altos aqui no mesmo lugar. Um. Quatro. Cinco. A gente vai dar uma correntinha e vai vir aqui, ó, vai contar. Aqui é o ponto que a gente fez os cinco pontos, vai vir aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Vai fechar com um ponto baixo. Agora, a gente vai fazer uma correntinha e vai vir aqui, aqui é o canto. A gente vai procurar o terceiro ponto e fazer cinco pontos altos, ó, um, dois, três, quatro, cinco. Agora, a gente vai fazer um picô com três correntinhas e um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas e vamos fechar com um ponto baixo. Ó, a gente vai vir no mesmo lugar e fazer mais cinco pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ó, fica o biquinho dessa forma. Agora, a gente vai fazer uma correntinha e vai contar a partir daqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Vai fechar com uma correntinha. Ó, fica dessa forma o canto. Aí, a gente vai fazer uma correntinha e vai contar um, dois, três, quatro, cinco. Aqui no quinto, a gente vai fazer cinco pontos altos, um picô e cinco pontos altos. Um, dois, dois, três, quatro, cinco. Aí, agora, a gente vai fazer um picô, que são três correntinhas, um ponto baixo e vamos fazer novamente cinco pontos altos no mesmo lugar. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, uma correntinha e vai contar, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Essa vai ser a nossa sequência. O nosso biquinho vai ser dessa forma. Eu vou fazer sempre no canto fazendo no terceiro ponto aqui, do quinto, dos cinco pontos que a gente fez. A gente vai no terceiro e faz o nosso biquinho, ó. Ó, finalizei aqui. Ficou dessa forma o nosso biquinho, ó. E esse foi o nosso suplá de hoje, um suplá quadrado. De sobras de linha, essa parte aqui. Essa daqui não dá pra fazer com sobras, a não ser que você faça cada carreira com uma linha diferente, com fio diferente. É, mas pra ficar mais bonito, pra não pegar o tanto colorido daqui, você faz com um fio só, essa parte aqui. Pelo menos eu fiz dessa forma. Eu gostei muito do resultado final. Espero que vocês também tenham gostado. Tchau. Tchau. O que é isso?